E aí pessoal do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui Quem fala com vocês é o Vitor Loredo e hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma review da minha cadeira gamer da Shopee É isso mesmo, eu comprei essa cadeira gamer na Shopee aí e eu vou mostrar ela em detalhes pra vocês, beleza? E vamos fazer uma review muito top, então vamos com nós Bom pessoal, essa daqui é a minha cadeira gamer da Shopee, da Wire Pessoal, tá aparecendo aí o anúncio dela na Shopee, como é que tava E rapaziada, essa daqui é a cadeira Aqui também é bagunçado porque eu tô esperando minha mesa chegar Eu vou pôr em a mesa aqui, vai ficar muito top E galera, essa daqui é uma cadeira gamer, só que é só, intermediária, hein? Cadeira gamer de baixo custo, né? Paguei 490 reais dela na Shopee Pra montar não foi difícil, veio com o manualzinho, todas as peças certinho, tá? Aí ó, todas as peças certinho, montadinha, sinceramente Foi aí uma cadeira melhor do que a outra que eu tinha É uma cadeira bem leve e muito bonita, aparentemente, tá? Ela tem regolagem ali de altura Tem regolagem também de conforme na deita, né? Esses braços aqui, eles se movem de acordo com o movimento da cadeira E essas almofadinhas assim são opcionais Se você quiser tirar, você tira E assim ficou sem as almofadas Bom, pessoal, obviamente sim, as almofadas fica muito estranho, cara Só que é só, assim, as almofadas fica muito estranho, né? Fica muito seca Então as almofadas aí é pra dar um conforto a mais, né? Na sua coluna e etc, tá, pessoal? Lembrando, galera, tem cadeiras gamers aí na internet que são mais caras, né? E obviamente são melhores A rapaziada tava reclamando muito Que esse material aqui, conforme vai passando o tempo Ele vai rasgando, né? Ele vai desgastando Mas é óbvio aí, cara Que essa cadeira aqui eu comprei de começo, né, rapaziada? Cadeira aí pra começar, né? De acordo aí com o YouTube Se ele gera algum lucro pra gente A gente vai aprimorando aí as coisas, né? E as almofadas é essa daqui, ó Almofada de coluna Molinha Ajuda bastante mesmo, realmente E essa daqui é a almofada de cabeça Que vem ali em cima, ó Saca só E agora vamos lá pro tempo, né? Que demora pra chegar, pessoal Comprei ela, cara Comprei ela, beleza Fiz o pagamento E o pagamento chegou no mesmo dia, né? Pra eles, obviamente E, rapaziada No segundo dia eles já mandaram Mandaram, beleza Daí depois passou por uns dois Centros de distribuição, né? Sei lá, separação de alguma coisa E ali ficou travado durante três semanas, pessoal Realmente demorou muito Tanto é que ela até reclamei no site deles lá Mas Chegou, pessoal Depois disso Se chegou Fiz a avaliação no produto, né? Escrevi os motivos lá Que demorou, etc Que é que eu reclamei no site deles Enfim E essa daqui É a cadeira, pessoal Ela veio embalada Numa caixona grande mesmo Eu sou um cara alto, pessoal Então essa cadeira Pra mim parece pequena, né, mano? Mas ela não é Ela é uma cadeira Considerável Eu sou Não sou tão baixo assim, né? E pessoal, na outra mesa Que tava aqui Ela tava bastante desconfortável Por quê? É por causa que a mesa, mano Era mais ou menos dessa altura aqui Entendeu? Daí fica desproporcional E a altura dela não chega, né? Mesmo ela estando alta assim Levantada Ela não chega na altura, pessoal Agora na outra mesa Acredito que ela vai ficar bem melhor, tá? Ela vai ficar na altura exata aí Que é uma mesa realmente de escritório Feita pra esses tipos de cadeira aí, né? E assim Ficou, pessoal E assim a nossa cadeira De 490 reais da Shopee Não tem muito segredo Não tem o que falar, tá, pessoal? O material dela É um material bom até Difícil de rasgar É... Aqui as partes de baixo O de baixo pistão mesmo Realmente é bom pra caramba Os pezinhos são de plástico, né? Um plástico meio resistente Enfim É isso, pessoal Então é isso daí Bom, pessoal Então esse aqui foi o vídeo O vídeo bem rápido Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Ative o sininho do nosso canal E se vocês querem mais reviews Como essa Deixem aí nos comentários abaixo Valeu, é nóis E fui!